O barco Quando existe espaço pro delírio O cavalo de todo beijo contém mil bocas Quando existe espaço pro sonho Minha boca se refaz no teu mais novo extrato Quando existe espaço pra amar O pranto me recomenda Quando existe espaço pro verbo Inventam a alvenaria, o marco, o socorro Quando existe espaço pra você Te pergunto onde compraste tuas coxas Espaço, delírio, sonho, amar, verbo, você E a conclusão é irresoluta Só existe o barco Meia roda no horizonte de fim e de inícios Música 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 Amém.